Neste vídeo vamos mostrar uma área para vocês aqui no Bioma Caatinga, no sertão nordestino, na Bahia. Essa pequena área, há uns 10 anos, foi toda desmatada e plantou-se o capim búfão. Aí, ao adquirirmos, começamos a deixar o mato crescer, pois não estávamos criando gado. E agora estou fazendo um teste para ver como é a recuperação da área. Mas o que a gente vai falar aqui hoje, abordar, é sobre a necessidade de fazer uma consociação do capim com a mata nativa. Teve muitos terrenos aqui em Paramirim que só tem plantado o capim. E veio uma tal de uma cigarrinha e dizimou praticamente tudo, queimou o capim todinho. Já aqui nessa propriedade que é misturada e o ecossistema está mais preservado, não teve o ataque da cigarrinha. Se teve, foi algo insignificante, sem nenhuma consequência para o capim. Talvez, essa consociação da mata com o pasto vai dar um ambiente melhor para os animais, com sombra. Um alimento diferenciado, vários tipos de árvores e folhas para o gado comer. Com isso, vai evitar mais doenças, porque cada planta tem suas substâncias e outra. O ambiente vai ficar propício para a reprodução dos animais no nosso bioma. Os pássaros, os répteis, entre outros bichos. É muito importante testar, fazer, para ver se possamos ter uma natureza mais equilibrada, com a produção melhor de alimento e gado para o nosso povo. O bioma caatinga é rico, tem uma flora vasta, temos várias espécies de plantas. E aqui, nesse pequeno terreno, podemos encontrar o angico, a barauna, um buzeiro. Aqui é o cambará, latana, o pinhão. Também tem o mamãozinho de veado. Ali tem, esqueci o nome, como é que chama, é surucucu. Entre várias outras plantas, rasteiras. Olha, isso aqui, essas folhas, podem ser consumidas pelas cabras, pelo gado. E a variedade é muita. Tem o alho, entre outras. Tem a arueira, tem a sete casca. E aqui temos, ó. Largamos, deixamos, não cuidamos mais do capim. E o capim está aí, misturado com a flora do bioma. E aí tem sete, tem borboleta, tem gafanhotos. E a cigarrinha, praticamente, não apareceu nesse trecho. Vamos largando para lá. O que é o interessante nosso é ver a mata crescer. E aqui já tem uns 10 anos. Mas tivemos vários anos de muita estiagem. Desenvolveu pouco a mata. Mas esse ano foi bom. E a mata está vistosa. Isso aqui, se colocar o gado aqui dentro, ele vai pastar o capim, vai comer as folhas. E o dano ao ambiente vai ser pouco. Mas o que se vê aqui na região é diferente. Aonde tem uma mata dessa, o peão já vem logo, derruba tudo, passa o trator. Está com o capim bufo. Se nascer um matinho desse, ele vem com a força e corta. Só quer saber do capim. E aí, quando chega a praga, quando chega a cigarrinha, o gafanhoto, faz a bagaceira. E aqui não. Aqui o ecossistema está equilibrado. Tem vários tipos de inseto. Um controla o outro. Pois tem a variedade de plantas, de seres. É grande. E isso é importante. Mas o brasileiro não tem cultura de estudo. E só quer saber de dinheiro. Mas temos que pensar na natureza. Porque a natureza, ela já vai começar a cobrar de nós outras formas de manejo. Porque o que está acontecendo aqui no nosso sertão, na Amazônia, na Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, é uma coisa de doido. Estão desmatando tudo. Não precisa mais desmatar. Já temos terra de margem desmatada. É só cuidar das terras que já foram mexidas para termos uma produção maior com tecnologia e novas técnicas. Mas o que se vê é só destruição ano após ano com grande número de desmatamento. Então, fica nosso recado. Se você puder ter interesse, faça a consorciação. Deixe o mato e plante o capim junto. E vamos ver no que vai dar. Isso aqui, pessoal. Esses alimentos. É tudo remédio. O gado vai pastando aí. Cada folha dessa contém substâncias para curar vários tipos de doenças. É só para mostrar a vocês o quanto é importante pensarmos diferente, fazermos diferente, para termos resultados diferentes. Então, vamos pensar em meio ambiente, em natureza e em produção. Porque sem a produção também, o homem não sobrevive. Mas sem a natureza, vai ficar difícil a sobrevivência do homem aqui no planeta Terra. Olhem que cena bonita. A árvore, eu, o ambiente, os pássaros cantando, os insetos, o grilo. Tudo em perfeita harmonia. Não precisamos mais de destruição, consciência, educação. E vamos que vamos que o mundo quer de nós novas posturas para enfrentarmos os desafios do futuro. E vamos que o mundo quer de nós novas posturas para enfrentarmos os desafios do futuro.